P-A-P-N-P-T-A 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 P-G-P-I-P-L-A P-M-O-P-N-P-K Petrepepa, Petrepepá P-Mepelampecia P-A-P-N-P-K-T P-S-O-P-N-P-P-P Petrepepa, Petrepepá Petrebépa Petobeda P-Me-Penha P-Me-Penha P-Gabeta P-Lo-P-Ibera P-O, P-O P-M-O-Bere-Pena P-o, 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 P-k, P-a, P-v, P-a, P-gi, P-pá, P-lá, P-cobém e pegô, P-cobém e pegô, P-tope de Pέboa, P-tope de Pboa Pelo-P-I-P-R-A P-O-P-O P-M-O-P-R-E-P-N-A P-O-P-O Pelo-P-I-P-A P-O-P-O P-M-O-P-R-E-P-R-A P-O-P-O Peto-Pete-P-Boa Peto-Pete-P-Boa Peto P-Cabeira-Peta Peto-Pele-Pegao P-Mam-Peta-P-V Pesto Peta, Pemipenha, Pemipenha, Pega peta, Pelo P e Pera, P-O, 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 P-Moperepena, P-O, P-O, P-Loperepena, P-O, 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 P-Moperepena, P-O, P-O. FEMOBENIPEKA